Bom dia Galera, bom dia Bom dia Marco Antônio Costa Caciquinho Marco pelas estradas da vida Graças a Deus, hein galera Trabalhando esse caminhão aqui, é magnífico, hein 26,51 Olha a média A meta da empresa é essa, eu tô acima da meta Graças a Deus, tá aí Caminhão bonito, aquela metade, o barulho do bicho Pra você que não sabe O caminhão tem vários recursos Aqui, ó, é o braço Ele levanta Desculpa a bagunça ali, pessoal, porque ainda não tive tempo de montar minhas coisas Aqui tá arrumadinha A cama tem um problema aqui, que eu vou depois contar pra você O que que acontece Essa lata aqui, ó, os caminhões desse Bonito, ó que conforto, vou tirar minhas toalhas aí Que eu não gosto, tem efeito, né Tava secando, já secou Vou botar pra trás aqui Tá bagunçado, igual eu falei, tô mudando pro caminhão, ainda não mudei Não tive tempo Aqui é o colchão A bagunça tá aqui Por quê? Esse caminhão da Actos, eles tem uma geladeira, uma gaveta aqui Aqui é uma latinha Então isso aqui é plástico, ó o plástico empenado aqui Aí, daqui até ali é um vão Então as pessoas sentem, isso aqui é a massa O plástico estraga O que que acontece Vou dar uma rodadinha no pneu aqui Senão a central vai falar que eu tô parado Só puxar um pouquinho pra frente Aqui parar Tô dentro do pátio do posto, ó Aqui como é que funciona Aí tá falando rapidinho Deixa eu engatar, porque senão vai bloquear Só um minutinho, ó Aperta esse botão Você imagina que isso aqui é uma alavanca Aqui é o botão da redução aqui atrás, né E aqui, ó É a alavanca de marcha Aqui é o neutro Aqui é neutro Olha lá, neutro Agora vou apertar aqui, ó Apertei Ó, apertei Aí empurra pra primeira Sempre pra frente e vai pra frente Pra trás as marchas ficam fortes Hum, hum, reduzindo Pra frente vai embora E a redução Pra baixo reduz Pra cima vai Não é redução, mas aí eu vou te explicar depois Olha lá, quinta, né Vou apertar, ó, quinta lá Vou apertar o botãozinho do lado, ó Neutral Vou apertar pra frente de novo Só pra você ver Ó Primeira, né Uma, duas, três Olha lá, três Agora vem do lado aqui, ó Ó, quatro Olha lá Ah, tá Ele pula Se ele estiver em nível Ele vai pular de duas em duas Olha lá Ó, vamos ver Já não vai mais Só tá na caixa baixa Ó, pulou duas Pulou pra primeira Então tá Quando ele tá em nível Se você usar essa alavanquinha aqui, ó Né Essa alavanquinha ali Pula de duas em duas Ele sabe que tem um sensor de nível Então o caminhão tá flutuando Não precisa passar de uma em uma Esse aqui não Esse botãozinho aqui, ó Ele passa de Ó Pra baixo ele reduz Pra que ele vá soltando Ficando leve, ó Né Pra baixo, pra baixo Uma por uma Então você só usa esse aqui Pra ajudar ele Você vê que tá no plano Porque se não você tá na subida E faz isso aqui O caminhão vai parar Aqui é manual Manual e automático Né Minha garrafinha tá aqui Ainda vou ajeitar ele ainda Tô pegando o caminhão ainda, cara Foi muita coisa Eu não tive tempo ainda Tem que parar pra dar um grau Mas tá limpinho, né Já deu uma limpada Isso eu fiz E ali é o painel São vários comandos aqui no computador Tem ali, ó Temperatura ambiente 28 graus Nossa cidade Nós tamo aí Mato Grosso Deixa pra lá a cidade Aí, aí Os caras ficam brincando Vai com o boiadeiro Te cega Não, boiadeiro Cega a vida dele Eu quero que ele seja feliz Que ele Se ele errou Ele tenha arrependido Do arrependimento dele Do erro dele Se eu errei Às vezes eu falei coisa Que não devia, né Falei que ele era errado Deixa pra lá A vida dele Mas tá de boa aí, boiadeiro Porque eu sou bundão Não, porque eu sou pai Família Tá vendo? Retiroizou o caminhão 30 metros Engatar a marcha pra frente Aqui, né Que eu falei É Espera aí Tá Vou soltar o freio de mão Soltei Vou puxar um pouquinho Pra não bloquear Ó, peso Ah, tá Peso Ah, e você não sai do posto não Você vem nesse botão aqui Antes de sair Foi a instrução que eu peguei lá Com o Master Drive Eu nunca fiz curso de nada Tudo é que eu faço Eu sou autodidata Me explicou Daí eu apremiolo Você aperta e segura Acendeu a luz Isso aqui é marcha manobra Ele vai andar só até mil giros Eu não tô lembrado Se ele não troca a marcha Vamos ver se ele troca ou não Não, não troca É a marcha manobra Olha lá A carreta tá lá 30 metros, ó É, rodotrem 30 metros Tá aí, ó Marcha manobra Você viu? Só mil gira lá Olha lá, ó Ó Não mudou, ó Só, não sai É pra você fazer força O que é que essa marcha manobra Faz no Mipsicô? Aí que você segura aqui, ó Aí você desliga ela Desliguei O que é isso aqui Com o desenho de um pneuzinho? Se aqui é um chão de terra Você tá lá no Carregando sua carreta Obrigado aí Pra ter compartilhado, querida É, se você tá carregando Sua carreta lá E o chão tá mole Hum Você vai puxar pra frente Quando um carro particular Ou num caminhão de lavanca Você põe a segunda marcha Ou a primeira Acelera um pouquinho Opa Geomar, obrigado Você tem que estar fino Vou acenar pra você Aí você vai Aperta esse botão Segura Tá vendo a seta pra baixo? Ali a seta pra cima Vou desligar aqui Pra você entender melhor Desligar o Echo Drive Desliguei Foi tudo junto Tá, vamos lá Aperta a seta pra baixo Aí tem um desenho do pneu O que é que o pneu vai fazer? Ele vai fazer rampa Meia embreagem Você tá atolando Você vai com ele ligado aqui, ó Por exemplo Tá patinando Com o caminhão automático Mesmo se você botar no manual Ele não dá giro Não dá giro ali, ó E esse aqui Ele vai dar um giro acima Você tira o pé Ele fica neutro Entendeu? Aqui esse botãozinho Aqui embaixo Passando pra vocês Isso aqui É o Faz parte do Echo, né? Vamos desligar o Echo aqui Isso aqui na verdade É quando você tá vazio Vou desligar aqui, ó Não tem mais que manobrar nada Aqui é potência O que é potência? O giro vai sempre sair Não vai deixar ele 1.200, 1.300 Já troca Não Ele vai sempre exceder Um pouquinho o giro Ele vai achar que você tá num morro Um top dentro de uma obra Então você liga esse pau aqui, ó Força O Scania tem aqui O Volvo tem atrás E o dele aqui no painel Acabou a força Você aperta e desligou ela Tá na descida Pista boa Daí pra frente Você passa a usar o caminhão Pra fazer médio Igual eu faço médio Eu uso o Echo Drive Esse Echo Drive Ele desengata o caminhão Fica igual a banguela Só não estraga a caixa Mas é uma banguela Tá me avisando Que eu tô engatado E não sair, ó Que bacana Ele já avisou O que eu tenho que fazer agora? Vou engatar uma ré aqui, ó Neutro Ó, a ré, ó Aperta o botão E puxa pra trás, ó Ó lá Vou dar uma rézinha Por causa do raciamento Tem um período pra sair Do pô Atrás não tem ninguém, não Por isso que eu tô dando rézinha Até na manobra Sem ver direito ali Porque carreta Você não vê tudo, não, hein É um segredo pra vocês Ó, vou alinhadinho, ó Ó lá, vou alinhando, ó Porque tá rodando O satélite tá mudando A configuração lá Da minha localização Ó lá, alinhadinho de novo Ó, que legal Ó, pronto Já andei aqui uns 200 metros Tem ninguém atrás Eu tô conhecendo Tô vendo Olha, ó Que legal, ó Você pode Eu não sou melhor que você Em nada Você pode Todos vocês podem Até vocês, mulheres Podem Trabalhar com o caminhão Bacana? Eu vou falar uma outra coisa Da pandemia rapidinho Aqui, então vamos encerrar aqui Então é só EcoDrive Saiu aqui agora Se eu tirei o pé do acelerador Ele vai andar ali uns 3, 4, 5 segundos Ele vê que eu não precisei de acelerar Ele vai, o giro tá cá Vai cair e ficar neutro Neutro igual a desengatar o caminhão É uma banguela Mas, ah, eu tenho medo Eu não tenho segurança ainda Você vem cá e aperta aqui de novo Você desliga lá Ó lá Apertou Ligou Apertou Desligou Aí ele mantém o giro firme O carro agarrado Quando você já tem experiência, não Aqui você ou usa 12V Ou 24V Eu queimei o outro negócio Ontem eu peguei o velhinho Ainda bem que eu achei o velhinho Coloquei O ar-condicionado Hoje tá frio Vamos desligar Aqui é pro giro Ficar só dentro da cabine Aqui, ó Você apertou Desligou Apertou Ligou Ventilador Ar quente Tudo simples, gente Tudo simples E esse eco aqui é o seguinte Você tá andando vazio Isso aqui é mais pra vazio Aí você Quer programar Pelo É Ele ligar o freio do motor Pra não passar de 80 Às vezes você tira o pé um pouquinho No plano Quando vê que quer passar de 80 É como você calcula aqui Aperta lá Olha lá Configuração Aí você vem no mais Que aqui no volante Olha lá Mais Vamos de novo Mais, ó 5, 6, tal Você vai e regula o eco aqui Beleza? Aí ele regula Pra ligar o freio do motor sozinho Pra não passar de 80 Isso aqui é o ABS Se você tá em pista escorregadinha Ele dá esse defeitinho Que a carreira tem que fazer manutenção O cabo tá bom Aí você tá no terreno lá Que é muita lama Você tá no Mato Grosso Sei lá onde Você vai e aperta Voltou no Mato Grosso Você aperta pra desligar Por quê? Porque aí ele vai ter uma eficiência melhor de freio Porque quando ele quer patinar Ele libera uma roda Prende outra Aqui você desliga Desligou Só isso Buzina Bibi E buzina Ar No caso aqui É um ar diferente Tem aquela mais bonita do teto Esse não tem Mais simples Tá vendo esse botãozinho aqui, gente? Vocês motoristas Ô, bacana Amigo lá da Da Rússia Lá, ó Um abraço Medim Brasil My name is Marco Abraço à Rússia Bacana Obrigado aí Aqui, ó Esse botão aqui Você vai sair com o carro na rampa Vou botar primeiro de novo Primeiro, ó Pra você ver Tá no neutro, né? O caminhão tá sem o freio Que eu tô com o pé no freio Aperta aqui Empurra pra frente primeira Né? Sempre vai cair na primeira Se ele cair na segunda Porque tá Às vezes por acaso Ele entendeu que tá planta Você vem nesse botãozinho Pra baixar mais uma Tá? Primeira Aí você vai O que que você vai? Em vez de você tirar o pé O pé do pedal Pra poder acelerar E a rampa aí meio forte Aí o caminhão vai voltar um pouquinho O que que você faz? Você vem aqui pisado no freio E aperta aqui Segura alguns segundos Pronto Não é que eu soltar Não, perdão Desculpa Segura alguns segundos lá Você só aperta É um teclado Quando eu soltar Ó, o cabelo não voltou Ó, ó Agora ele vai, ó É pra ele não deixar voltar É três segundos só É só pra você levar o pedal No acelerador Tá Já foi Aí você pode desligar Tá? E não esquecer Se a marcha manobra aqui Quando você acabou de fazer Você desliga ela Aqui eu bloqueei Parado Esse aqui pode fazer curva Esse aqui não pode Estrada ruim Esse aqui é pra acender a estrela Do Mercedes Não tem nada difícil aqui Você pode De ar condicionado É, o interclima A cama tem um defeito Que eu falei Aqui tem um Era pra ter uma gaveta Não tem nada aqui de baixo Aí só tem a tampa Presa na beirada E na outra O que eu vou fazer? Eu vou mandar botar Uma chapa aqui de ferro Um pedaço de ferro Quer dizer Uma cantoneira Parafusar Porque aqui afunda Aqui não tá afunda Aqui não tá afunda Porque eu enchi de pedaço De madeirinha De papelão Um caminhão novo desse Só porque não tem geladeira Esse aqui eu vou arrumar Porque hoje é sábado Não tem como Encerrando o vídeo Pessoal Tô sem a máscara Sozinho Saindo Vou andar mais um pouquinho Pra não bloquear aqui É muito bom o sistema Vou andar Vou andar pelo menos Uns 50 metros 25, 50 metros Pronto Vai mudar a configuração Da leitura de satélite Vou parar de novo Desengatar Opa, dei um errinho aqui Estou desengatando Desengatou Vou puxar o freio de mão Aqui eu gosto de andar aqui Segredo pra fazer média também Vou falar da pandemia Finalizando Eu gosto de usar Nessa configuração aqui Tá lá a média de novo A média aí pessoal Que tá chegando agora Acima da meta da empresa Vou descer um ponto Não vou subir Um ponto E outro ponto Aqui você trabalha Quando você tá mais no plano Você usa esse gráfico Parece que a meta é ali Você vai trabalhar A meta é assim Se você apertou muito Você viu que tá sem necessidade Você bambiu um pouquinho Se ele aumentar aqui Você tá fazendo média Por quê? Fala que você tá fazendo Dois, dois e pouco E o de baixo Você vai usar mais na subida Que é o turbo Olha lá, marcou Olha lá, é o turbo Você trabalha entre Do meio pra trás Ah tá Mas o carro dá pra pedir marcha Então você baixa uma marcha Ele pode dar um pouco mais de giro Mas menos turbo Se der muito giro E muito turbo O turbo bebe o óleo É o turbo Aí você faz média Em qualquer caminhão Outro Tá subindo Subida aqui atrás Nessa estática Que é uma subida pesada Passa todo mundo Eu tenho Dois quilômetros de subida quase Subi caladinho de boa Todo mundo passou Passou Tá tudo parado Tomando café aí Eu subi devagar Minha média não caiu Ela tava com 1,71 Carro pra 1,68 Agora eu posso acelerar Aqui que não tem subida Finalizando pessoal Sejam felizes Ame o próximo Respeite o próximo Não tenha inveja do colega Simplesmente partilhe e compartilhe A pandemia nos mostrou Não levamos nada dessa vida Você trabalha Ganha dinheiro Você compra empresa Fica pros herdeiros Fica pra justiça Fica pra dívida Fica pra qualquer coisa Então vivam Aprendam Essa pandemia vai passar Graças a Deus Tomei minha vacina Mas eu vou continuar Fazendo vídeo Vou continuar tentando Convencer o governo As autoridades Os deputados O supremo Quem for Que é pra incluir O motorista carreteiro Motorista de caminhão pequeno Motorista de Kombi Desde que ele seja motorista Prove que ele está Trabalhando como Ele tem a AER na carteira Ele tá viajando em trânsito Talvez muita gente Tenha carteira de motorista Não é Igual eu contei com um senhor lá Que disse que tirou Por causa do toxicológico Ele tinha a carteira De motorista Nem era motorista profissional Mas por causa do toxicológico Ele tirou Então Nós estamos provados Que estamos viajando Estamos com a nota fiscal Estamos fora do domicílio Tem que vacinar Eu vacinei em Rio Verde Fiz valer meu direito E deixei aquele vídeo lá Que é pra chegar Nas autoridades atuais Pra mudar isso aí Bacana A pandemia vai passar Vai ter uma explosão Nesse mundo Não no Brasil No mundo Porque muitos morreram Donos de grandes economias Pessoas físicas mesmo Que tinham seus prédios Seus carros Sua fazenda Morreram Ficaram pros herdeiros Os herdeiros Estão com a nova mentalidade Baseado nos que já morreram Como? O pai morreu A avó morreu O fulano morreu Deixou isso Eu vou ter que gerenciar Isso aí Como? No consumo mesmo Comprando carro Comprando fazenda Pagando conta Tendo conforto O importante O importante Vocês não sabe Vocês não sabe o tanto De emprego que vai ter Vocês não sabem o tanto De mudança que vai ter O emprego Dinheiro Circulação Coisas novas Isso só vai aprender Que ele já estou Guardar Um amigo meu morreu Deixou Não sei quantos milhões Um mês pro outro Uma empresa Tinha uma empresa Mas de outras coisas Ele morreu Mas fala assim Ele catava um para-ruz No chão Gosto muito dele Meu ex-patrão Mas ele não viveu Mas ele era meu amigo Era meu patrão Gostei dele Trabalhei muitas vezes com ele Cinco vezes Mas aí eu falava Cara, pá Eu tenho que economizar Senão você não vai ter nada Mas tem que economizar Mas tem que gastar também Tem que viver Tem que ter conforto Tá bom? Meu nome é Marco Antônio Caciquim Eu não sou nem formado Mas eu sou um Eu sou um Consultor Operacional Motorista Carreteiro Instrutor Barra Monitor Barra Especialista em condução E manutenção de pesado Sou um filósofo Ex-funcionário público Em três órgãos Ex-funcionário da segurança pública Segurança de autoridade Segurança de governador Motorista da saúde Da fundação municipal De saúde de Goiânia Convivia com médicos Então eu tenho muita experiência Graças a Deus Nem ganhar dinheiro É isso que eu ganho Mas eu ganho vocês A confiança O respeito Siga o meu canal lá Marco pelas estradas da vida No YouTube Compartilhem Se inscrevam Me ajuda lá Pra fazer uma rendinha Aparecer alguma coisinha Pra me melhorar Tô filmando com um J5 Zinho velho Uma camerazinha Michuruca aí HDR Do paralelo ainda Ela filma as estradas Que eles viram que você vê Filmar Daí fala que tô filmando Com a mão E aí Bacana Obrigado Todo mundo aí Compartilhando Aqui é um Um GPS Embarato Antigo Também já Aí é situação ruim Mas bacana Então vamos lá pessoal Um abraço Siga em frente Vou botar esse vídeo Vou botar esse vídeo no YouTube Bacana Muito obrigado A todos que acenaram Todos compartilharam Depois eu vou compartilhar Agora eu vou seguir viagem Não vai bloquear de novo Tudo de bom Eu só peço assim Acredita na minha verdade Não quero inimizade Quero felicidade Quero trabalhar Quero que todos sejam felizes Vamos salvar Vamos sair desse Todo mundo junto Eu não tô muito feliz Porque Ah eu vacinei a primeira dose Não E você que não vacinou Eu preciso que você vacine Eu quero que você se salve Todos se salvem Vai dar certo Tá bom Compartilha o canal nosso lá Por favor Bacana Obrigado Hassan Bacana Hassan Um abraço Um abraço pra você Hassan Um abraço Hassan Um abraço Todos os orientamentos Estão todos iguais São todos seres humanos Obrigado Compartilha o canal Faz esse canal chegar lá Fazer ser tão bacana Como admiro a Sheila Como admiro o Nene Como admiro o Kiko Quero chegar igual a vocês galera Tem muitos inscritos Não sei renda Renda é consequência Então eu tô precisando Da ajuda de vocês mesmo Como? Compartilhando pras pessoas Saberem o que eu falo Que são coisas verdadeiras Compartilhar Se inscrever Dar um joinha Mais um canal do bem Sem ver a quem Tchau, tchau Tudo de bom Mato Grosso é o que liga Um abraço Cadê o Mato Grosso? Não dá pra ver Tá bom Um abraço galera do Mato Grosso Tchau, tchau Tudo de bom